E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para completar a série que começou na terça-feira aqui no canal, onde nós estamos nos preparando para o regional de Soul Fusion, que vai acontecer neste sábado, sim sábado, ainda dá tempo de você garantir a sua vaga, as últimas vagas estão à disposição, entre agora no www.dorshop.com.br, faça a sua inscrição e depois volte para terminar de preparar hoje o seu side deck, até um pouco do seu main deck, porque na terça-feira eu tentei antecipar quais serão os principais desafios para quem vai jogar esse torneio, e hoje eu vou sugerir um side deck, alguns conceitos do seu main deck para que você esteja preparado para aquilo. Então veja aquele vídeo, primeiro inscreva-se, veja o vídeo da terça e volte para o vídeo daqui. Eu acho que esses são os recados que eu tenho que dar, garanta o seu card game D, faça seu card game D, não apareça para jogar o torneio sem ter um card game D, torneio nenhum, Hotels Friday, torneio semanal, regional, nacional, YCS, DSC, não faça isso para que você não corra risco de ficar sem jogar. Dito tudo isso, dá um like no vídeo, vamos fazer essa análise, vamos concluir essa história. Ok, estamos aqui no Noeling Book com algumas coisas aqui, vamos falar um pouquinho de tudo isso. Antes vamos lembrar que o meu Metacall, os principais decks que eu acho que haverão naquele sábado são o Thunder Dragon, a nova variação de Thunder Dragon combinado com Dungeons, o Sky Striker eu ainda vejo como um deck bastante popular, as combinações de decks de Link que fazem turno 1 muito forte, ou Gumblar, ou o Dark Warrior que faz o 86, o Rongo, esses são os três principais decks. Até nesses decks eu vejo um pouco do Spyro, enfim. E um quarto deck um pouco para trás, pelo menos para este torneio, o Altergeist. Sendo assim, eu tenho alguns conceitos para o seu main deck e para o seu side. No main deck, a gente está até vendo essa tendência, e eu acho ela sensata, é a redução das hand traps nos main decks dos jogadores. Por que isso está acontecendo? Basicamente, é pela eficiência que as hand traps têm no formato como um todo. Como por exemplo, se você usa uma hand trap contra o Sky Striker, ela tem pouco impacto, você afeta pouco a jogada do seu oponente através de uma hand trap. Pensando num deck de mais combo, que a hand trap talvez fosse mais eficiente, você pararia um combo, não necessariamente isso acontece, porque os decks hoje são tão fortes que você precisa de duas, às vezes até três hand traps para tentar parar uma estratégia. Então, ao meu ver, as hand traps caem de rendimento, e aí eu não usaria hand traps. Mas ainda assim, eu acho que é impossível você abrir mão por completo de hand traps. Eu usaria algo como seis hand traps. Podem ser as que você tiver disponível. Aliás, ao longo do vídeo eu vou tentar falar o ideal e tentar sugerir opções. Eu acho que o ideal aqui é uma combinação de três estes com três... Infinite Impermanence, até porque a Infinite Impermanence é mais versátil, já que você começando ou não, ela vai ser útil. Se o oponente começar, ela vai funcionar como uma hand trap, senão você pode setar e ela vai ser uma carta armadilha. Então eu acho que eu usaria isso no meu main deck, não usaria mais hand traps do que isso, e não usaria algumas coisas que venham sendo populares, como Spell Trap Removal, que é um Twin Twister, um Mystical Space Typhoon, seja o que for. Eu não usaria isso, por mais que essas cartas continuam sendo boas, contra o Sky Striker e contra o Alter Geist, que eu não acho que terão tantos. Essas cartas não são boas contra o Thunder Dragon e contra os decks de combo, que esse sim eu imagino que tenha bastante no torneio. Então eu não usaria, eu separaria isso pro meu side, eu tenho aqui a Twin Twister e algumas outras opções que eu falaria. E, enfim, depois eu falo o que mais você pode complementar isso aqui. Agora, falando do meu side, aí sim eu entraria com as hand traps. Hand traps que são muito boas, são principalmente aqui o lance, o lance é que não deixa o oponente remover cards. Você principalmente vai parar o Thunder Dragon, mas você consegue parar algumas jogadas desses decks de combo, você consegue se dar bem contra alguns decks estranhos que você pode jogar durante um regional, como um ABC, como, enfim, algumas outras coisas que necessitam remover cards. Outra hand trap interessante que nós temos aqui é a Reaper. Se o seu extra deck couber um bom alvo de Reaper, ou se a sua melhor match, a Reaper for boa, eu acho que a Reaper é muito interessante. A Reaper pode parar por completo a jogada desses decks. Aliás, tanto a Lancia quanto o Reaper param por completo uma jogada de um Dark Warrior para um por completo... Enfim, é basicamente isso. As coisas que... Basicamente um Dark Warrior, esses decks de Dungeon, enfim. A Reaper pode parar por completo, a Reaper pode parar por completo... O Lancia, no caso, pode parar por completo um Thunder Dragon. Então, eu acho que esse tipo de hand trap é mais eficiente e é o que você deveria estar focando em usar. Em seguida, ainda no meu side, aí eu tenho respostas para o Sky Striker. Eu não tenho necessariamente muitas coisas voltadas para o Sky Striker, mas eu tenho aqui a Shadow Ride. Eu acho a Shadow Ride muito importante para esse evento. Eu ainda acho o Sky Striker um dos decks mais relevantes. Eu acho que bons jogadores vão estar usando o Sky Striker. Ou seja, se você pretende vencer esse torneio, você vai precisar vencer o Sky Striker. E a Shadow Ride, eu acho uma ferramenta, quando combinada com outras coisas, é claro, muito poderosa para você lidar com o Sky Striker. Bem como o Twin Twisters. E o Twin Twisters pode ser útil também contra o Altergeist, contra alguma outra estratégia. Enfim, eu acho que é necessário o Twin Twisters estar aqui. Dependendo de como for a sua situação, se você quer usar alguma... Como chama? A trap que destrói duas também. Havstorm Duster? Não. Havstorm Duster? Acho que é. Enfim, acho que é. Talvez você queira usar coisas como assim. Talvez você queira usar... Enfim, acho que basicamente é isso. Opções aqui, nesses casos, eu fiquei de falar. Aqui, meio que qualquer hand trap que você tiver para usar, eu acho interessante. A Shadow Ride já é uma opção mais em conta. Eu acho que nada vai substituir a Shadow Ride. O Twin Twister pode ser substituído por um Typhon, algo assim. Não vai ser tão eficiente, mas eu acho importante. E aqui, eu vou falar do Evening Matched, que eu acho bem legal. O Evening Matched é bem bom contra todos os decks de combo, é bom contra qualquer deck que faça turno forte, é bom contra deck de Spear Trap, porque você vai lidar, vai contar com turno 1 forte. Enfim, eu gosto muito do Evening Matched. Aqui tem praticamente nenhuma carta que pode substituir, mas de repente um Pankatrops pode ser útil, porque a Evening Matched é meio para ser boa contra tudo. O Pankatrops também vai funcionar mais ou menos dessa forma. E aqui no meu side, eu praticamente não tenho nada para quando eu jogo turno 1. É mais o Shadow Ride aqui, que vai ser bom quando eu jogo turno 1, por mais que o Twin Twister não seja ruim. E eu, dessa forma, montaria o meu main deck para ser bom turno 1. Eu acho que faz sentido, meio que todos os decks hoje estão jogando dessa forma. Não acho que você tenha que pensar muito nisso. Mas, enfim, eu tenho aqui separado algumas coisas, alguns outros pensamentos, porque é o seguinte, se a gente não está usando Hand Trap, se a gente não está usando Trap, enfim, deixamos de usar muitas coisas no nosso main deck, o que eu usaria para substituir? Eu montando o meu deck, eu provavelmente focaria o meu deck em consistência e... Qual é o nome? Eu tenho na minha colinha aqui um segundo. Consistência e volume de jogo. Foi esse o termo que eu esqueci. Por quê? Se eu estou pensando que os decks não são mais tão frágils quanto Hand Trap, os meus também não podem ser. Então, por exemplo, eu colocaria um Pot of Desire, um Upstart Goblin, ou coisas que me ajudassem a me manter com o bando mesmo, que eu tome aquela Hand Trap, que eu tome aquela interrupção. Até porque, se eu não tiver Hand Trap para parar o turno 1 do meu oponente, eu tenho que ter volume de jogo suficiente para superar o campo que ele fez. Então, eu tentaria substituir com esse tipo de coisa, até porque, se eu ganhar também, jogar o turno 1, eu quero que meu deck seja consistente e faça o turno 1 que eu planejei para ele. Então, eu tentaria focar nesse tipo de coisa. Eu separei aqui uma Solent Strike que tem aparecido em algumas decklists para você usar no seu main deck. Talvez seja interessante. Eu, pessoalmente, não gosto de Traps, porque não necessariamente você vai ganhar no dado, e aí, às vezes, seu oponente pode começar e essa Traps ser um pouco ruim. Mas, talvez você pode aproveitar dessa tendência de decks de combo e Thunder Dragon serem populares e, consequentemente, o Twin Twister não ser bom, você pode tentar se aproveitar disso e usar um Solent Strike totalmente sem se preocupar com o que vai afetar ele ali. Usar Spear Traps ou outras Solents ou outras Traps, seja o que for. Talvez seja uma boa para esse final de semana tentar se aproveitar disso. mas eu, pessoalmente, não gosto muito. E, por fim, até como opção aqui tem o College by the Grave. O College by the Grave pode fazer com que seu deck tenha mais volume de jogo ou seja mais consistente, porque Hand Trap vão ser menos efetivas contra o seu deck. Eu, pessoalmente, não gosto da College como uma carta, mas, talvez seja o caso. Talvez não tenha nada melhor para pôr e isso é possível. Ela não é uma carta péssima, né? Ela vai estar próxima ali das coisas melhores. Eu colocaria coisas como isso antes de pôr isso, mas, às vezes, é o caso e eu acho que, dessa forma, pensando mais ou menos nessa linha, adaptando alguma sugestão ou outra que eu tenho, eu acho que pode se dar bem nesse torneio. Bom, então é isso. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa um like aqui no vídeo e não deixe de acompanhar caso você não vá lá jogar, não possa jogar, acompanhar a transmissão desse torneio regional. Vai acontecer no sábado a partir das 10 da manhã. Eu conto com vocês lá. Tamo junto, a gente se vê. Até mais. Tchau. Tchau.